Alô! Oi, aqui é tua prima Ju. Tá na fazenda? Claro! Vá, guria, que trinta! Tá rolando churras aí, ó? Claro! Que viagem! Claro! Mas vem cá, e esse teu celular pega aí no interior, hein? É claro que pega! Pega no interior! Pega no estado! Claro digital! Seu celular de estimação, aonde você for nas férias! Então era isso! Tchau pra ti! Três pra casar, né? Claro! Tchau!